A peça O Mar de Caíme entra em cartaz amanhã no Teatro Cési, lá no Rio Vermelho, e faz um mergulho na obra do mestre Dorival, né? A partir da sua poética, com recusões pelos acontecimentos que influenciaram decisivamente o seu trabalho artístico. É sobre isso que a gente conversa agora com o Agamemnon de Abreu, ele que é diretor da peça, e o ator Pedro Rosa, que tá aqui com a gente, certo? Agamemnon, boa tarde. Pedro, boa tarde. Sejam bem-vindos ao TVR Vista. Todos os caminhos amanhã levam o Teatro Cési, não é isso? Isso, a gente está em cartaz de estreia amanhã, como você bem falou, e a gente segue todo mês de setembro com esse espetáculo, às sextas-feiras, às 20 horas. Ou seja, toda sexta tem esse espetáculo no mês de setembro. Exatamente, no Teatro Cési e Rio Vermelho. Então me contem um pouquinho dessa peça? Então, essa peça é uma homenagem a Dorival Caymmi, ao grande mestre nosso, ao grande artista, compositor, né? É o Dorival Caymmi. A gente canta as músicas dele, a gente memoriza, né? Através das memórias das atrizes e do ator, que Pedro também quer estar no elenco. A gente evoca essa memória de Dorival através da encenação, com imagens, com memórias, com movimentos de cena. Então a gente traz esse Dorival, que fala do mar, fala do vento, fala da água, fala do tempo. Então é um espetáculo que convoca muito essa questão também da memória. Legal. Pedro, me conta uma coisa. É um musical, né? Musical. Que legal. E me conta um pouquinho desse musical, o que é que você faz nesse musical? Rapaz, eu faço de tudo. É bacana porque a gente está fazendo... Eu faço parte da Companhia Brasil Teatro, que é eu, Sandra Simões, Janaina Carvalho, Ima Nascimento, e a gente convidou a Garmenon de Abreu para fazer a direção do espetáculo. A gente está comemorando 22 anos agora, né? E já tem vários espetáculos em cartaz, e esse é o primeiro espetáculo, assim, adulto. A gente é muito direcionado para o público infantil juvenil. E aí, a Caíma, a gente está paquerando há muito tempo, né? Inclusive, a gente tem carreiras individuais, além do teatro, para fazer show. A menina de Caíma, a gente guardou tudo para esse momento agora, né? E está sendo gratificante, porque é a primeira vez que a gente trabalha com a Garmenon como diretor. Ele é diretor, é figurinista, é... fez o cartaz e faz tudo, né? E eu queria até entender, né? É curioso você falar que migraram agora para um público um pouco mais adulto. Por que Caíma? Por que começar com Caíma? Porque Caíma, para mim, Caíma é, assim, a alma da Bahia. Como artista, como pessoa, como baiano, como negro, Caíma, para mim, foi o primeiro... Eu nasci no extremo sul da Bahia, né? Você falou de Caravelas, aí eu nasci em Itamaraju, fui ganhado em Prado. E via todas aquelas coisas de cena, de pescadores, puxada de reis e tal. Isso, para mim, era uma vivência de infância. Aí, quando eu cresci, que me tornei artista e cantor, Caíma foi a primeira pessoa, assim, antes de João Gilberto, de Caetano Veloso, de tudo, né? Tudo bem, de Anelso Gonçalves, aquela que meu pai ouvia, mas Caíma chegou chegando, mostrando com facilidade, assim. É como se Caíma fosse fácil de... Ele está presente na vida cotidiana do povo baiano, assim, enfim. E quando a gente pensa em legado do Caíma e em H. Menor Me Conta, como foi dirigir essa peça, fazendo todo esse trabalho de pesquisa, né? Porque a gente estava falando aqui com a turma do Nuz Duda, essa diversidade que é a história do Roberto Carlos e também do Erasmo, o que também não é muito diferente quando a gente fala de Dorival Caíma, né? Então, como é... Qual é o ponto de partida, de fato, desse espetáculo? Então, o Dorival Caíma, ele evoca todos esses elementos que o Pedro bem mencionou aqui, que é não só as festas de rua, as mulheres que ele cantou muito, né? As comidas. Então, esses elementos, a gente traz para o espetáculo, né? Uma maneira... Ele é o propulsor dessas memórias todas. O espetáculo traz muito... Eu tenho falado memória, memória, porque o espetáculo realmente suscita essa memória. E o trabalho foi conduzido nesse sentido, né? A gente tem no roteiro Ilma Nascimento, que foi a pessoa que concebeu esse espetáculo, o texto dramatúrgico, né? Mas a encenação, né? Eu trouxe para a encenação, adicionada ao texto, essa questão da memória. Então, Pedro, Ilma, Janaína Carvalho, que está no elenco, Sandra Simões e mais, Silara Guiá, elas trazem memórias delas, né? Para o espetáculo. Não só memória de... O primeiro contato com a morte e o mar. O primeiro contato com o mar. O primeiro contato com o próprio Dorival Caymmi, com a música do Caymmi. Então, isso tudo vem como memórias, são suscitadas ao longo do espetáculo, e que, de uma certa maneira, suscita no público também essa memória, né? Cada um de nós vai ter uma memória de uma música que foi cantada por Caymmi, foi evocada por Caymmi. Então, a gente traz isso para a encenação também. No espetáculo também, a gente conta com a primorosa direção musical de Luciano Salvador Bahia. E aí, tem como músicos que tocam música ao vivo, eles cantam, dançam. Léo Bittencourt e Gabriel Caldas, eles estão tocando ao vivo também no espetáculo. Eu quero saber o seguinte, ingressos com o Tectal de comprar, ainda dá tempo de comprar para essa sexta-feira. Descontados. Acabou. Ah, não, esgotada para a estreia. É uma coisa que a gente fica, pô, feliz, esgotou, mas aí fica assim, todo o ouro, enfim. Mas é bom que prolonga depois. Mas é, tem toda sexta. Nessa semana, mas está vindo pelo Simpla, super fácil, bem barato. Esse projeto foi agraciado. A gente fez o Gregórios 3, ano 3, né? O Edital, né? O Edital do Gregórios 3, com o apoio da Prefeitura, do Secretário de Cultura, do Finanças de Marcos e tal. Então, assim, isso fez com que a gente botasse o preço bem mais barato, né? Então, está R$ 20,00 inteira e R$ 10,60. Pô, dá para ir. Você que está em casa aí, é pré-feriado, não é isso, César? Pré-feriado, porque sábado é feriadão. Eu também acho, às vezes, chato quando o feriado cai no sábado, né? Mas é feriado. Tem gente que trabalha no sábado. Tem gente que trabalha no sábado. Tem uma rapaziada que trabalha, que vai gozar dessa folga. Você aí, leva seu contatinho, a sua contatinha, né? E se a Nália não quiser ir, vá só, né? Então, faz o seguinte, aqui na Câmara 3, está certo, senhores? Prazer. Convidem aí a nossa audiência para curtirem O Mar de Caymmi. Então, vão lá no Teatro Cési, do Rio Vermelho, todas as sextas, às 20 horas, assistir O Mar de Caymmi, um espetáculo poético, sonoro e profundo, que fala dessa poética, dessa música do Dorival Caymmi e que toca a todos nós. Ingrés pelo Simpla. Rapidinho.